Olha aqui, gente, que notícia auspiciosa para os guardas municipais. Nós teremos uma nomeação de pelo menos 500 aprovados num concurso. Já vou trazer detalhes para você. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach. Trabalho com preparação de alunos para concurso público, a BINEM, através de metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo na descrição deste vídeo, você vê todo o meu portfólio, como é que eu faço esse trabalho. Enfim, está tudo descrito aqui. Olha, like, comente, me propague nas suas redes sociais e também inscreva-se no nosso canal. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Gente, deu aqui no jornal, na Folha, do que concursos. Muito interessante, vou deixar o link ali. Você sabe que o município de São Paulo é gigante. Talvez nós tenhamos ali a maior guarda municipal do Brasil. Confesso que não tenho esses dados por enquanto. Mas o prefeito de São Paulo autorizou a nomeação de 500 aprovados no concurso da GCM. O aval foi publicado no Diário Oficial agora do dia 2, terça-feira. Agora, a partir da autorização, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana poderá dar andamento aos procedimentos de convocação e nomeação. Esse concurso de agora foi aberto em 2022 e teve oferta de, nada mais, nada menos, pasmem, mil vagas. A gente vê poucas vagas por aí, né? Porque a gente está vendo municípios pequenos. Mas você pega um município como São Paulo, mil vagas abertas. Então, interessante. Agora serão 500. Do total de oportunidades, 750 foram para ampla concorrência, 50 para pessoas com deficiência, 200 para negros. Não houve divisão entre homens e mulheres. Agora vamos ali aos requisitos para a gente ter uma ideia dessa guarda municipal que é muito interessante. Ensino médio completo. Eu imaginei, sinceramente, que eles já estavam exigindo nível superior, mas ensino médio, a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, sem restrição para atividade remunerada. Aqui a idade, olha que interessante, mínima de 18 e máximo de 35 na data de inscrição do concurso, que é esquisitíssimo, né? Mas está aí. A altura mínima, 1,60 para as mulheres e 1,70 para os homens. Tudo descalço e sem nada na cabeça, né? Isso que eles chamam de descoberto. Grana, vamos falar aqui de interessante, ó. Remuneração inicial lá em São Paulo, 3.750, mais benefícios. A gente pode pensar assim, 3.750 para São Paulo, professor, é muito pouco dinheiro. Mas olha que interessante. Jornada de 40 horas semanais. O primeiro nível da carreira, lá, o subsídio, quanto ganha, pode chegar, provavelmente com os penduricalhos, os benefícios, né? Pode chegar a R$ 7.424, quase R$ 7.500. Já começa a ficar bom. Na categoria de inspetor, superintendente, que é o chefão, o último da carreira, o subsídio pode chegar a R$ 16.800. Você vê que é a realidade diferente, né? De muitos do Brasil todo aí. E o prefeito Ricardo Nunes, ah, ele já tinha autorizado a nomeação dos primeiros R$ 500 em setembro do ano passado. Então, esses R$ 500 agora fecham a quantidade de vagas ofertadas. De repente, não sei, pode ter, não sei, um cadastro de reserva, alguma coisa. O concurso fica válido até novembro de 2024 com as vagas daí do cadastro de reserva, que eles chamam de excedentes aqui. Mas é cadastro de reserva. Quem é que organizou o concurso? Foi o IBADE, que é uma banca bacana até. É a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Aprova quatro fases, ou quatro etapas. A normal, a primeira, que é a prova objetiva. A gente teve redação. Pensou que... Depois teve teste psicológico. Depois teve o teste de aptidão física, que é normal, o TAF, né? As provas objetivas foram de 60 questões, bem distribuídas, e tudo mais. Então, é isso. Que bom. Tomara que... Tomara que você que está me assistindo foi convocado também. Mas sempre é tempo, né? Principalmente no cadastro de reserva, de você, eventualmente, que não entrou agora, possa entrar. O que me chamou a atenção é a quantidade de pessoas chamadas, mas eu vi ali, foram mil vagas. É bastante coisa. Até porque nos chama a atenção também, que essa aqui é uma guarda municipal gigante. E eu achei interessante, outra coisa, o salário. Imaginava, sinceramente, que a qualificação seria nível superior, mas não é. Enfim, está aí. É uma notícia muito interessante, principalmente para você que quer estudar para esse concurso aí, da GCM de São Paulo, que é uma excelente carreira no grande município de São Paulo. Valeu, gente. Obrigado, viu? Deixe seu recado, seu like e... Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.